Música Não há amor maior Não há Não há amor maior Não há Vindo amor de Deus na sua vida hoje Amor tão lindo, amor tão puro Amor tão lindo, amor tão puro Diga-me um amor maior Não há amor maior Não há Não há amor maior Não há Amor tão lindo, amor tão lindo Amor tão puro Amor tão lindo, amor tão puro 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 Amor tão lindo Amor tão puro Esse amor me fez te amar, Senhor Esse amor me fez te amar Eu te amo E eu te amo Sinto o amor de Deus na tua vida Esse amor me fez te amar E eu te amo E o teu amor me fez te amar E eu te amo E o teu amor me fez te amar E o teu amor me fez te amar E o teu amor maior Amor maior Amor maior E o teu amor me fez te amar E o teu amor me fez te amar